Agora vamos ver um Excel Production. Nós tivemos um caráter. Com Dunkin Donuts. Sim. Sim. É uma avisa. Eu tive o Pumpkin Culada. Eu tive o Salt Caramel Hot Chocolate. Ó, sim. 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 Olha o seu carro que foi atrás de nós. Ó, sim. Foi bem. É um pouco. O que foi. Não acho que ele sabe como é. Olá pessoal, é hora de fazer um estarei. Então eu trabalho na hotel, Courtyard Marriott, em Montrose. É 4 de classe, eu tenho que trabalhar 15 horas, e enquanto eu estava lá, eu trabalhava com a gente com a gente, e ele me contou uma história sobre uma hot tuba, ok, então, essa garota, em 2006, essa garota, ela estava no solitária na minha assa, e eu me contou ela de sua guts, ela de sua cabeça, eu não sei, eu não sei, eu não acredito em na primeira vez, mas ele foi totalmente séria, e ele disse que isso realmente aconteceu. Então, por agora, você não vai ver me em uma hot tuba, eu estou com medo de dar de Eu acho que eu quero fazer isso agora, porque eu acho que é uma história tão triste. Ele tem que ficaria com candles porque ele não sabe como a light candles. Eu não sei como a light candles, não be judging. Ele só fez três, não be judging. Não be GG. Não be GG. Não be GG. Não be GG. Então é meio que não. Não be GG. Não be GG. Não be GG. Ok, be quiet. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday dear Pai. Happy Birthday to you. Parabéns a você. Misturado querido. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas. Para o menino pai. Vamos lá. Vamos lá. Do you see, their heads are going. Yippee. On a Sunday night during our skit night We is at CVS Pharmacy I got a good friend that works here Hello, Ana Picking up some candy, it's on sale Candy's always good, I can't wait I'm filming you, Amy Amy, come here You're working, I'm working too Working on my guns Oh, whatever Look at this candy, I like this Hello, I'm buying candy I love candy, candy's good How you doing, Amy? I didn't know you were here You don't know me This is all candy Hello, we're at McDonald's, about to have some fun Hello Hello Hey, we're at McDonald's, we're going to have a gentleman, have you ready? Okay, thank you very much Is the McDouble chicken or beef? Beef Okay, thank you Does it come with cheese in between the two patties? It comes with ketchup, mustard, onion, pickle, and one piece of cheese, yes Okay, thank you Um, I would like a Uh Can I get two McDoubles? Anything else? Uh A cup of water, no ice Two cups Oh, another ice water, no ice, please Anything else? Oh, that's it, thank you very much Two dollars first one down He seems kind of upset I don't understand why people have to get upset Just play with it, it's fun When people come like this through my knees, I just laugh I have a mustache You can't not laugh Should I give him a dollar and see if he notices? Hi Two dollars? Yep Thank you, have a nice night You too I see my waters 24 hours on Friday, Saturday I can come here any time of the day Hi I have a mustache I see that You like my mustache? Sure Oh, thank you You're so kind You're very good Thank you Have a great night Thank you She can see my mustache She likes my mustache Check, check me out I'm walking in Walmart My sister, she be weird as cray Got some Santa Claus bandana Get my bandana on Walking in Walmart Hashtag awesome Hashtag gotta get some earrings We're gonna get some chips Hashtag chips are awesome Hashtag I want some dip Hashtag French onion Hashtag gotta love it Hashtag yeah Yeah Hashtag what's up Walking in Walmart with Anna I guess what she keeps saying Versace, 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 Versace Say it like 50 times It's fun Versace, 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 Versace Drop the open up Thanks for watchin' Like, comment, subscribe And you know we'll be posting more soon Whoop whoop Tchau.